Livros, filmes, propagandas e até os quadrinhos. Não é de hoje que as pessoas têm demonstrado um grande medo de falar com máquinas e robôs. Desde que as primeiras histórias de ficção científica foram escritas lá atrás, esse tema aí de falar com Rose é um tema que aparece sempre. As máquinas se tornando cada vez mais inteligentes e ameaçando a existência humana. Isso é a própria Skynet. Só que a realidade é bem diferente. Nós estamos tão acostumados, que às vezes é até difícil de lembrar, que nós já estamos rodeados de tecnologias que utilizam a inteligência artificial para nos ajudar. Por exemplo, assistentes virtuais, a Siri, a Alexa, estão presentes em milhões de lares e milhões de aparelhos de telefone e são usados para fazer tarefas simples, como reproduzir música, responder perguntas, programar lembretes, ativar alarmes. Essas tecnologias aí foram projetadas especificamente para ser úteis e convenientes. Só isso, sem ameaçar a existência dos seres humanos. E, falando de inteligência artificial, vamos citar mais uma que é muito mais inteligente que a Siri ou que a Alexa e que tem enchido o bolso de muita gente com dinheiro. Eu tô falando dele, o famosinho, o queridinho do YouTube, o ChatGPT. Desde quando o ChatGPT estourou na internet, ele tem dividido opiniões e levantado muitas dúvidas. Afinal, será que o ChatGPT é confiável? Será que ele é de graça? Será que ele vai roubar meu emprego? Será que ele vai dominar o mundo? Isso é o começo do fim. Será que ele vai virar Skynet e a gente vai se submeter a ele? Essas e outras perguntas podem ser respondidas com a mais nova versão do ChatGPT. A versão nova, o ChatGPT Pro. Você ficou interessado? Pois é, então, pra você entender e aprender sobre isso, você é obrigado a fazer uma coisa. Ficar nesse vídeo até o final. Aí você vai descobrir como é que essa inteligência artificial pode escrever um capítulo muito mais brilhante nos seus negócios e na sua vida. Maravilha, só que antes, né, como sempre, eu tô te convidando pra dar like. Se você dá like, se você curte, eu sei que eu vou fazer mais conteúdo assim. Então dá like nesse vídeo! Não é difícil. E se inscreve no canal também, também não é difícil. O ChatGPT é uma tecnologia incrível. Ele literalmente revolucionou a forma como nós conversamos com as máquinas. Desenvolvido pela OpenAI. O ChatGPT sabe muita coisa, meu Deus. E quando eu falo muita coisa, ele literalmente sabe quase tudo. O ChatGPT tem conhecimento de acontecimentos históricos, figuras públicas, programação. Ele cria excelentes copies pra você usar nos seus anúncios. Escreve até músicas de amor pra te ajudar a conquistar a melhor da sua vida. E a única coisa que ele não sabe fazer é como criar o seu produto do zero da internet e ficar rico com isso, né? Sabe por que ele não sabe disso? Porque quem sabe sou eu. E sabe por que ele não ensina isso? Porque quem ensina também sou eu. Nesse card aqui, você vai ver como usar o ChatGPT, a Hotmart e o Canva pra criar o seu negócio do zero e lucrar muito com isso. Mas, vamos lá. Vamos voltar pro assunto do vídeo. O ChatGPT tá prestes a receber a versão Pro. E não é por acaso. Afinal, essa é a inteligência artificial que mais tem sido discutida atualmente. Justamente por sua praticidade aparente, quase infinita rede de conhecimentos. Com essa nova versão aí, são esperadas algumas mudanças na forma como conhecemos o robozinho. Além de mudança nas respostas para algumas das dúvidas e críticas que tem repercutido na internet sobre o alcance e potencial dessa inteligência artificial. Algumas das coisas que nós podemos esperar desse novo modelo que ainda tá em planejamento de lançamento é o aumento da capacidade do Chat de lidar com um volume maior de caracteres. Ou seja, as respostas vão ficar cada vez mais longas e mais elaboradas. Essa nova versão aí, ChatGPT Pro, não vai estar diretamente conectada ao ChatGPT atual, de graça. E ela tem como principal objetivo manter e melhorar seu desempenho. O que nos lembra daquela pergunta que nós fizemos lá no começo do vídeo. Será que ele é confiável? Pois é, assim como o modelo atual, ele vai ser treinado com milhões de exemplos de conversas. O que significa que ele irá aprender a compreender o contexto para fornecer respostas precisas e confiáveis. Mas, mesmo sendo confiável, ele não é perfeito. E por isso que a equipe por trás dele tá sempre procurando aperfeiçoar o seu treinamento para ter ainda mais precisão. E, buscando melhorar ainda mais, eles têm disponibilizado a chance de entrar em uma lista de espera para as pessoas que estiverem interessadas em testar o modelo Pro. Quem tiver a chance de testar o ChatGPT Pro vai ter que responder algumas perguntas, visto que a empresa tá em busca de feedback sobre sua versão. Gente, eles estão tão interessados na opinião do público que eles estão selecionando pessoas para entrevistas individuais curtas e, entre os assuntos questionados, tá a questão mais famosa e mais pedida, a do dinheiro. Respondendo uma das questões iniciais desse vídeo, o ChatGPT Pro, como o nome já diz, vai ser pago. Tá? Obviamente. Mesmo que, inicialmente, eles não tenham lá demonstrado a intenção de cobrar, não tenham cobrado pelo acesso à ferramenta, a monetização é necessária para que o projeto seja viável a longo prazo. E, como eu já mostrei aqui no canal, é possível, sim, ganhar muito dinheiro com essa ferramenta. Então, acredito que, dependendo do valor, vale a pena e muito. Afinal, o retorno desse investimento é uma certeza para quem tá acompanhando meus vídeos e acompanhou a Semana da Inteligência Artificial. Se você caiu de paraquedas aqui na Companionada, você vai clicar na playlist do lado e você vai ver os outros vídeos e aprender a ganhar dinheiro com essa ferramenta, tá? Mas, vamos lá, essa nova versão também tá buscando resolver uma das principais críticas do atual ChatGPT, que é o fato dos textos gerados pela Inteligência Artificial serem indistinguíveis dos textos escritos por um humano. O campo educacional é quem tá criticando isso daí, porque os textos gerados pela EA podem prejudicar as aulas práticas de ensino. Seja sincero, seja verdadeiro, não mente não. Se você tivesse acesso, na sua época de escola, a uma ferramenta dessas, você não ia usar o ChatGPT pra fazer o seu trabalho de história ou o seu trabalho de português? É claro. Quem dera eu tivesse o ChatGPT na minha época, eu ia pular de pior aluno pra melhor aluno da sala. Mas, vamos lá, pra resolver esse problema e acabar com as críticas dos educadores, a equipe do ChatGPT Pro tá desenvolvendo métodos para identificar os textos gerados pela Inteligência Artificial e diferenciar eles dos textos humanos. Até o momento, a solução proposta é colocar uma marca d'água dos textos pra todo mundo saber que quem escreveu foi o ChatGPT. Pois é, ninguém vai copiar e colocar no Word, né? Ninguém. Mas se você tá na escola, melhor se aproveitar isso aí, enquanto você pode. Atualmente, existem algumas ferramentas na internet que funcionam como um teste de reconhecimento desses textos, como o GPT-0 e o CrossPleg, por exemplo. Fica aí a dica pra você saber se o texto que você tá lendo foi ou não foi feito com Inteligência Artificial. Professores que estão me escutando, usem isso aí. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Mas, ainda assim, eles não são 100% confiáveis, visto que algumas alterações no texto já acabam com essa ferramenta de reconhecimento. Se não for possível alcançar uma solução para esse problema, a rede educacional terá um longo caminho a percorrer. Porque com a quantidade de novas inteligências artificiais que estão surgindo todos os dias, literalmente o ChatGPT é só o começo. A empresa OpenAI também tem recebido críticas quanto à sua transparência. Elon Musk, ele que foi um dos criadores do negócio, comentou no Twitter dizendo que a OpenAI tinha que ser mais open. O que nos leva a outro tópico. O bilionário pulou fora do projeto que ele ajudou a criar. Ele ainda segue como investidor, claro, só que ele abandonou o projeto porque ele discordava dos envolvidos. Além disso, ele tava tendo que disputar os funcionários com a própria empresa. Porque a Tesla tá investindo em Inteligência Artificial. Então não fazia sentido ele focar no ChatGPT se a Tesla faz a mesma coisa. Atualmente a empresa segue negociação com a Microsoft para um investimento de 10 fucking bilhões de dólares, tá? Que aumentaria aí o valor da avaliação geral da OpenAI para 29 fucking bilhões de dólares. Pois é, dá pra pagar muito lanche aí na escola. Ai, tô cagado de fome. O mercado tecnológico de Inteligência Artificial tá se desenvolvendo rapidamente. E com isso as EAs estão se tornando cada vez mais avançadas e capazes de realizar tarefas que são cada vez mais complexas. Pois é, mas falando de coisa séria aqui, o IBM Watson, que é uma plataforma de Inteligência Artificial, que foi projetada para ajudar empresas e instituições de saúde a tomar decisões baseadas em dados e evidências. Já a Siri e a Alexa, por exemplo, elas são apenas assistentes pessoais que respondem umas poucas perguntas aí, mas elas servem principalmente para agendar compromissos, controlar os dispositivos eletrônicos, automatizar a sua casa, te acordar de manhã pra ir pra academia. O Google Assistente também oferece uma ampla gama de recursos e pode ser integrado a outros dispositivos para ajudar os usuários a realizar tarefas. Apesar dos avanços na tecnologia de Inteligência Artificial, é importante destacar que as máquinas ainda não são capazes de replicar as habilidades humanas, como empatia, por exemplo, criatividade e intuição. Portanto, respondendo uma grande dúvida de vocês, chat GPT vai roubar meu emprego, Penin? Sim e não. Depende de você, tá? Só que se você estiver preocupado com isso aí, fica tranquilo. As Inteligências Artificiais, elas podem ser usadas como ferramentas para complementar e aprimorar o trabalho humano. Elas ajudam a resolver problemas complexos de forma mais rápida e eficiente, mas o ser humano ainda tem um valor inestimável. A discussão aí sobre integração de Inteligência Artificial no mercado de trabalho, ela é complexa, incluindo a natureza dos trabalhos em questão, a capacidade das máquinas de realizar tarefas humanas, a aceitação da sociedade e a regulamentação adequada. Portanto, em algumas áreas, as Inteligências Artificiais vão sim substituir trabalhos humanos, como já estão substituindo. Elas já substituem trabalhos repetitivos e mecânicos, mas em outras áreas aí, em outras áreas mais complexas, as máquinas precisam da supervisão humana. Elas não têm capacidade de tomar decisões que são muito complexas ou decisões de alta responsabilidade. Enquanto as pessoas aí estão vendo as máquinas como uma ameaça aos empregos, outras veem as máquinas como uma oportunidade para liberar tempo e energia de trabalhos repetitivos e permitir que os humanos se concentrem em tarefas mais importantes, tarefas criativas, como, por exemplo, assistir os vídeos do canal e aplicar os vídeos do canal, né? Porque, pelo amor de Deus, não basta eu assistir. Se você não for inscrito no canal, também, uma tarefa que só você pode fazer é se inscrever, deixar o like também, tá, meu querido? Por fim, a regulamentação adequada é crucial para garantir que a integração de inteligências artificiais no mercado de trabalho seja justa e equitativa para todas as partes envolvidas. Isso inclui proteção para os trabalhadores, garantias de privacidade e segurança de dados, além de incentivos para inovação e desenvolvimento de tecnologias avançadas. Resumindo, integração de inteligência artificial no mercado de trabalho é uma questão complexa e ela precisa de uma abordagem cuidadosa e equilibrada. Enquanto as máquinas podem, sim, trazer muitos benefícios, é importante garantir que os impactos negativos delas sejam minimizados e que as pessoas, o ser humano, seja protegido. Afinal, uma das grandes dificuldades dessa implementação é justamente o medo que as pessoas têm disso, o medo do desconhecido. Isso é uma resposta natural do ser humano. O ser humano tem a tendência de se proteger de coisas que ele não entende, que ele não compreende. Esse medo se estende também quando o assunto é inteligência artificial, uma vez que a inteligência artificial é uma tecnologia nova e desconhecida para muitas pessoas. Na cultura pop, as inteligências artificiais são frequentemente tratadas como ameaçadoras e antagonistas. É sempre o vilão. Como, por exemplo, no filme Eu, Robô, ou no filme mais famoso de todos, O Exterminador do Futuro. Abraça aí para a Skynet. Hasta la vista, baby. No entanto, essa representação geralmente, gente, é distorcida e exagerada. Ela não reflete a verdade da natureza das inteligências artificiais. As inteligências artificiais, as IAs, são apenas ferramentas criadas pelo homem. E o objetivo delas é realizar tarefas específicas. A capacidade de uma IA, de uma inteligência artificial, de causar danos depende da programação que ela recebeu. O filósofo francês René Descartes disse, Nós somos o que pensamos. Da mesma forma, as inteligências artificiais só fazem o que os seres humanos programaram elas para fazer. Elas só fazem o que foi ensinado. Só isso. A programação delas reflete as crenças e os valores dos seres humanos que as criaram. Portanto, é muito importante ter em mente que as IAs são apenas uma extensão de tecnologia criada pelo homem. E não devem ser vistas como ameaçadoras por natureza. Em vez de temer a automação, nós temos que abraçá-la e trabalhar para garantir que ela seja usada de forma ética e responsável. E isso aí me lembra o que o matemático e filósofo Alan Turing disse. Falou assim, ó, O objetivo da inteligência artificial não é criar máquinas que pensam como humanos, mas sim criar máquinas que pensam da forma mais clara e objetiva do que os humanos. A maior preocupação, então, com a inteligência artificial é que ela pode ser programada de maneira incorreta ou ter a programação alterada de maneira maliciosa, levando resultados desejados ou perigosos. No entanto, esses riscos aí podem ser evitados com a implementação de medidas de segurança e regulamentações rigorosas. Além disso, a inteligência artificial pode ser usada para solucionar problemas complexos, aumentar a eficiência e ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Por exemplo, elas podem ser usadas para ajudar a prevenir e prever desastres naturais, desenvolver tratamentos médicos mais eficazes e melhorar a eficiência do sistema de transporte. No final, a incorporação da inteligência artificial na sociedade é uma questão complexa. Precisa aí de considerações éticas, tecnológicas e sociais. Mas, enquanto nós avançamos na direção de uma sociedade cada vez mais tecnológica, é importante abordar esses desafios com cautela e sensibilidade para garantir que a tecnologia seja usada de maneira responsável e positiva para todo mundo. Isso aí me lembra do Stephen Hawking. Ele disse uma vez, tecnologia é amplamente ambígua. Ela pode ser usada para o bem e para o mal. A escolha é sua. A nova versão Pro do chat de EPT está prestes a ser lançada e traz consigo novidades. Ela é apenas um exemplo do avanço que as inteligências artificiais têm feito. É uma pequena amostra do que ainda está por vir. A capacidade de responder perguntas e realizar tarefas com eficiência e precisão é apenas o começo. O futuro das inteligências artificiais ainda é incerto. Mas uma coisa é certa. Elas vão mudar a forma como nós vivemos e como nós fazemos dinheiro. Como já mencionado, a automação de tarefas repetitivas e a personalização de experiências para os clientes são apenas algumas das maneiras de utilizar essas tecnologias para melhorar a eficiência e a satisfação dos consumidores. Além disso, existem inúmeras outras formas de ganhar dinheiro com inteligência artificial. Com o tempo, é possível que a inteligência artificial tenha muito mais demanda. E aí as empresas busquem cada vez mais formas inovadoras de utilizar as IEIs. Portanto, a boa ideia é ficar atento a esse mercado e estar preparado para aproveitar as oportunidades que surgem na hora que elas surgirem. Então, fiquem atentos, tá? Mantenham-se atualizados e não tenham medo de experimentar, incorporar e aceitar as inteligências artificiais nos seus negócios. Elas podem ajudar você a ter uma empresa muito mais eficiente, rentável e inovadora. E quem sabe, no futuro muito distante ou talvez não muito distante, vocês possam ter seu próprio chat GPT para ajudar vocês em seus negócios. Se lembre, a inteligência artificial está aqui para ficar. Então, por que você não deveria aproveitar ao máximo os benefícios que ela te oferece? Maravilha! Nós chegamos até o final. Espero que vocês tenham gostado de saber que vem uma nova versão do chat GPT por aí. E, se você ficou até aqui, você é obrigado a se inscrever, tá? Senão, nunca mais apareceu um vídeo para você. Pela sua atenção, muito obrigado e até o próximo vídeo.